Autoriza o árbitro, mexe na bola, equipe visitante, tá valendo no Furacão Live, é o Sub-15, a formação rubro-negra. Jogada por elevação. Na boa, ganhou, vem Arthur Dias, levou no fundo, olha o toque pro gol! 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 Trouxe por dentro o Pierre, abriu a jogada mais uma vez, com o Pedrinho, vai no fundo, encara o marcador, balançou, pintou, trouxe pra dentro, invadiu a área, perna de esquerda, bola batida! Enzo! Tenta clarear, Feitosa, abriu no jogada, na direita, Gabriel Oliveira, encarou o marcador, levou no fundo pra fazer o cruzamento. Por sobre a meta do goleiro, o Enzo pra trás, foi boa antecipação, vai ficar em rebote com a equipe rubro-negra. De fora da área, este é o Feitosa, cabe o tiro, bateu pro gol, bateu pra fora. Toca curto, ele de novo, jogada ensaiada, levantamento, de cabeça, a bola foi muito, mas muito bem colocada, a tirosa. Pedrinho, com velocidade. Vai Pedrinho, ele fez o toque, pode pintar o disparo, rolou o Arthur Dias, Feitosa por elevação, Arthur Dias, perna direita, a esquerda. A bola ficou fácil, bom corte de cabeça, Gabriel Oliveira, fez o bom giro, Jackson, trabalhou, essa é boa, invadindo a área. Lá vem Pierre, tem pressa, este é Feitosa, vai abrir aqui na esquerda. Rayan Roberto, em velocidade, já passou pelo primeiro, perna direita, trouxe pra dentro, vai sair o segundo gol, a bola batida, Juliano. Gol! Boa defesa do Enzo, no reflexo, tem mais Atlético, Rayan, Clariô, mais uma finta, quase belo lance. Na sequência, sobra com o Furacão, abaixou a cabeça o atleta do Desportivo, Cauã Estabellini, não quis a disputa, sobra com o Atlético, a bola batida. Para o gol! Cruzamento. Boa, a bola Estabellini, Clariô, bateu na trave, não. Ela vai ser reaproveitada lá na direita, corre, corre, Rayan, Passaglia. Levantamento de bola, o toque de cabeça, Caio Júnior na bola, bate!